Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final. Mais um convite à oração antes do nosso descanso. A primeira decisão que toma qualquer viajante é escolher o seu destino. Depois de saber para onde vai, pode então decidir que meios de transporte usará na viagem. Automóvel ou a pé, avião e etc. O homem prudente procederá pelo mesmo insubstituível método ao planejar como há de viver. Porque a vida também é uma viagem. Também ela deve ter um destino, escolhido com critério, antes de podermos decidir a melhor maneira de gastar as nossas energias e passar os nossos dias. O homem que orienta conscientemente as suas ações de tal jeito que possa salvar a sua alma tem como meta a eternidade e Deus. É este o modo de proceder normal ao homem. Muitos ateus e agnósticos procuram emprestar à vida algum significado e finalidade, escolhendo um único e mundano valor supremo e fazendo dele a sua meta. Escolhem um destino e fazem somente aquilo que parece aproximá-los dele. Um homem pode facilmente descobrir qual é para si o supremo valor. É aquilo cuja falta mais o entristeceria, aquilo que, uma vez alcançado, mais o alegraria. Hoje em dia, há muitas pessoas que consideram a obtenção de riquezas como a meta da sua vida. Isto é um destino inferior, porque rebaixa a dignidade do homem, obrigando-o a servir a alguma coisa que é menor que ele mesmo, visto que os bens materiais são inferiores à pessoa humana. Há outros que correm após honras, publicidade e fama. Estes são também fins indignos e demasiado mesquinhos. Numa verdadeira meta de vida, há que se ter em conta a natureza do homem, aquilo para que foi feito e o que anseia possuir. As faculdades que os distingue dos animais são a inteligência que naturalmente procura conhecer toda a verdade e a vontade que deseja abraçar todo o bem. Mas nós sabemos que a verdade perfeita e o bem perfeito só em Deus se podem encontrar. A completa satisfação da nossa natureza é, portanto, impossível, exceto nele. E a felicidade que desfrutamos de procurar a Deus como valor supremo, como meta, não está sujeita aos acontecimentos da nossa vida sobre a terra. Brota do íntimo, da própria alma. O homem que tem a Deus como fim, conhece uma paz que o mundo não pode dar nem destruir. Adaptado do livro Rumo à Felicidade do Venerável Fulton Chin Rezemos juntos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.